Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Essa aí! Toma! Bota a cabra pra derrar! Tá discutindo aqui o Elon Mushen O Elon Mushen Ficou A Google e a meta Empresas que controlam O Facebook, Instagram E WhatsApp Como é que é? O canalha que eu estou falando É esse sujeito que nasceu na África do Sul Se tornou um dos Maiores bilionários do mundo A custa da exploração das pessoas E agora acha que pode andar Destabilizando as democracias Pra tomar de conta das riquezas Esse elemento chamado Elon Mushen Como é que é? Elemento chamado Elon Mushen É um vagabundo Um vagabundo É pena que ele não esteja no Brasil Pro Xandão mandar enquadrar ele imediatamente Atrás das grades O Xandão mandar enquadrar ele imediatamente Emenda Apoio Para a população Estou aqui Em nome do presidente Lula Do governo Lula Estou aqui Em nome Em nome Do deputado federal Rubens E aí meu povo Bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Thiago Sampadê Meu querido Você que está chegando aqui no canal Pela primeira vez Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no nosso canal E compartilhe Nas suas redes sociais Tá bom meu povo? Hoje dia 10 De abril De 2024 Trazendo muitos vídeos legais Aqui nesse vídeo de hoje Para todos vocês que são de direita Conservador Que está fechado Com o nosso querido Bolsonaro Tamo junto meu povo Vamos para o vídeo Deixa o like E compartilha Diga aqui nos comentários De qual cidade do Brasil O vídeo chegou Tá bom? Vamos para o vídeo Ihuuu Se prepare Chufa Chufa Que a cana é doce Meu filho Chufa Chufa Que a cana é doce Parem com essa guerra O povo precisa de paz Vou repetir uma frase Para você nunca mais esquecer Pouco dinheiro Na mão diz muitos É distribuição de riqueza A primeira coisa que a gente tinha que pedir É a suspensão do WhatsApp Até que a gente... Nós vamos ter que regulamentar a internet Vamos ter que colocar um parâmetro Vamos ter que fazer uma regulamentação Na questão da internet Porque a internet é maravilhosamente bonito Maravilhosa Mas tem muito bandido Se apoderando da internet Tem muito descontrole de informações E nós precisamos regular Para que seja tratada Como uma coisa benéfica à humanidade Uma regulamentação Que permita que a gente conduza a internet Mais por bem do que por mal Regular a internet Para que ela seja um instrumento do bem Nós precisamos entrar nesse mundo Para tentar consertar As contas do governo central Que reúne o Tesouro Nacional A Previdência Social E o Banco Central Fecharam fevereiro com um rombo De mais de 58 bilhões de reais Foi o pior déficit Para o mês de fevereiro Desde o começo da série histórica Há 28 anos Queria lembrar os colegas Que o presidente Bolsonaro Terminou com o DPVAT Ouvia um colega dizendo Que não é criação de tributo É a criação de seguro Nós não estamos instituindo tributo Trata-se de um seguro obrigatório Então a chegada do SPVAT Vai devolver as pessoas Que sofrerem acidentes de trânsito Um seguro Que possa minimizar os danos causados Então se trata da criação De nada Absolutamente nada Que possa aumentar A carga tributária Que possa aumentar Impostos no país Enquanto for tirar o teu dinheiro do bolso Colega Caveira Tu avisa o dinheiro do teu bolso Que não é tributo É para um seguro Se querem pensar tanto Nos acidentes dos mais humildes Talvez que parem de gastar Em sofá de 65 mil Parem de gastar em viagem De 70 mil quarto E deem o seguro para os mais pobres Ao invés de ficar criando mais imposto Faz mais de um ano Colega Bibo Que nós só criamos taxas Impostos E seguros nessa casa A população Não aguenta mais Quem votar favorável A esse projeto E votar Não pela retirada de pauta Está votando Para o brasileiro Pagar mais imposto Ninguém aguenta mais Obrigado senhor presidente Você piscou e o Lula Acabou de aprovar Na câmara A volta do DPVAT Sim meu camarada O DPVAT Vai voltar A gente acha que o imposto é muito A gente fala Por que eu pago tanto imposto A aposta foi do PT Com relatoria do PT E foi aprovada com apoio De 306 deputados E o governo espera retomar a cobrança A partir de 2025 Vale lembrar que esse absurdo Havia sido extinto pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 Agora Lulinha Cria mais esse boleto Para você pagar Chupa que a cana é doce Meu filho A média do valor Será entre 250 e 500 reais Para motos Carros e caminhões E se não pagar A punição Será a apreensão Do veículo Está dando saudade Do Bolsonaro né Vamos sentir saudade da gente Meu amor Tá custando caro Tá caríssimo Agora É abrir a carteira Engolir o choro E fazer o erro Eu fui uma das vice-presidentes Da CPI do BNDES Eu sei O que o PT fez Eu estive junto Com Antônio Palocci Com Guilherme do Mantega Eu ouvi O que foi feito Deles E hoje Empresário Que deve bilhões Para a nossa sociedade Está viajando Para a China Com o presidente O presidente Condenado em terceira instância Essa é a verdade Partidos Da esquerda Pedindo a suspensão De leniência Do pagamento Que era tirado Do FAT Do fundo do trabalhador Quem defende o trabalhador Devia ser contra Porque foi tirado Desse dinheiro Porque esse dinheiro Que sustenta o BNDES E que nós temos Um prejuízo De quase meio trilhão De reais Agora fora Lula Eu também Falo fora Lula Não me representa Torço Para o governo Dar certo Porque eu amo O povo brasileiro Mas eu não posso Ter medo De falar fora Lula Eu não posso Ter esse medo O Jornal Nacional Da Rede Globo Está no topo Dos programas De televisão Que mais receberam Verbas publicitárias Do governo Lula Do governo Lula Do governo Lula Em 2023 De acordo com dados Da Secretaria De comunicação Social da presidência 24 milhões de reais Do pagador de impostos Foram gastos Em anúncios No telejornal Olha para o mundo Eu estou comendo filé O Fantástico Também da Globo Vem em seguida No ranking O programa Exibido aos domingos Recebeu quase 12 milhões de reais Em anúncios No ano passado Isso é um absurdo Ao todo Os veículos de TV Rádio e internet Do grupo Globo Faturaram aproximadamente 118 milhões de reais No primeiro ano Da volta de Lula Ao Planalto O que? Não acredito Blogs ligados ao PT Também foram beneficiados Com verbas publicitárias Desse governo O site Brasil 247 Faturou no ano passado Quase 700 mil reais O valor é superior Ao recebido por veículos Como a Folha Que recebeu aproximadamente 650 mil reais E o Estadão Que ganhou menos De 600 mil reais Também segundo a SECOM Outro blog de esquerda O Diário do Centro do Mundo Faturou 222 mil reais E a revista Fórum Recebeu quase 350 mil reais Obrigada, Ju Vamos seguir com outros assuntos O procurador-geral Da República Paulo Gonet Disse não ter identificado A tentativa de asilo Do ex-presidente Jair Bolsonaro Ao passar duas noites Na embaixada da Hungria O posicionamento Está na manifestação Encaminhada ao Supremo Tribunal Federal Pela PGR A qual a Basília Rodrigues Nossa analista Teve acesso Gonet também Disse ser contra Impor no momento Medidas mais duras Ao ex-presidente Hoje é domingo Dia 7 de abril De 2024 Atualizaram o Impostômetro E aí, meu povo Gostaram do vídeo? Se gostou Deixa o like aí Compartilha Se inscreva no nosso canal Tá bom? Até o próximo vídeo Com a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Está pro jogo Meu povo Chama Iuuu Impostos pagos Pelos contribuintes brasileiros Ao governo